Só precisou do primeiro tempo o Galo, né Gustavo? No primeiro tempo sensacional o Atlético definiu o jogo, no segundo tempo o jogo foi mais equilibrado, o Atlético se poupou pra Libertadores, né? O primeiro tempo de domínio do Galo começou até difícil o jogo, o adversário iniciou ali o primeiro tempo concentrando muitos jogadores por dentro, pressionando a saída de bola, mas na medida que o Galo foi ganhando confiança pra avançar no terreno, avançar no campo, a coisa foi funcionando muito bem, o Atlético teve como principal mérito acionar muito bem os seus pontas, tanto pela direita como pela esquerda, pra eles definirem num contra um, ó, Scarpa vai num contra um e aí é muita qualidade, né? É o jogador com mais assistências no Brasileirão desde 2014, são 62 passes pra gol, o cara tá cansado de fazer isso aí, e o Mati infiltrou muito bem ali na área pra fazer o que ele gosta, né? E essa meia bicicleta, esse voleio, joga demais o Matias Zaratio, infiltrando também como é a especialidade dele fazendo o primeiro gol, no momento que o Galo já era muito melhor, né? Aquela sensação que o estádio todo tava de que, pô, é questão de tempo ali o gol, e o Zaratio abriu o placar. Virada de jogo, buscando o lado oposto, aconteceu demais e deu muito certo, né? Lançamento, Scarpa de novo num contra um, tenta o passe, o Arana ajeita pro Hulk, o Hulk não pega tão bem, mas tinha o Paulinho pra corrigir a rota, fazer o primeiro gol dele em clássicos, o artilheiro da Arena MRV, em busca, quem sabe, de mais uma artilharia de campeonato brasileiro, sabe muito bem se posicionar na área, né? O nosso camisa 10 flechou o nosso adversário, concluindo ali pra fazer o segundo gol, assustando o adversário, que nesse momento se via sem condições de marcar a jogada no lado do campo, né? Tanto com o Scarpa pelo direito, como o Arana na esquerda, o Atlético acionava com muita qualidade, funcionou demais, né? O esquema tático do Milito, o homem conhece muito, né, gente? Sabe o que tá fazendo, em pouco tempo já faz um ótimo trabalho. A única chegada do adversário foi com muito perigo até, né, mas foi um lance, digamos, até meio fortuito, né? Porque ele só é possível por conta do desvio ali no Otávio, e aí vem o terceiro gol, né? Como eu disse, eu vou repetir aqui, podem matar um homem, podem exilar esse homem lá em Porto Alegre, mas não podem matar uma ideia, né? Aceitou ali o goleirão adversário, e o Arana fez o terceiro gol, e olha de novo, né? Um padrão, gente, isso é treinamento, isso é padrão tático, jogada saindo da direita pra esquerda, invertendo o lado da jogada, e o Arana com tempo e espaço, né, pra poder finalizar. Muito mérito também do nosso lateral, que acerta o chute, faz mais um gol, né? Voltamos a ver o Arana ofensivo, voltamos a ver o Guilherme Arana de seleção brasileira, acho muito difícil que na próxima convocação ele não esteja, porque agora ele tá jogando como Guilherme Arana. E o segundo tempo, como eu disse, o adversário até teve méritos nas suas mudanças, fez uma linha de cinco, melhorou o funcionamento defensivo, teve algumas oportunidades, mas estavam assustados, né, com o Atlético, sabiam que não iam conseguir nada, ainda estão sentidos com a derrota no final do Campeonato Mineiro, mas é assim, só lamento, viu? É o galo que manda no terreiro. Curtiu o vídeo, hein? Já deixei meu like. E você, curte o vídeo aí também? E aí, massa, vamos dar uma maropagada na TV, se inscreve no canal e ative o sininho para as notificações. Muita gente falando aí, por favor, silêncio aí, por favor. Obrigado. Tem mais vídeo aqui, não sai desse vídeo, não. Tem. Tchau, tchau. Obrigado.